Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou fazer um lacinho, um lacinho RN, super lindo, com a fita de cetim, tá bom? A fita de 22mm, espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, assiste esse vídeo até o final, gente, que vai ajudar muito, tá? Com o crescimento do canal, e vai ajudar muito também com o momento difícil, tá, gente? Tô passando um momento difícil na minha vida, que é que eu tô com o meu esposo doente, o meu filho com alergia, aí não tenho conseguido fazer vídeo por conta disso, tá? Então, se vocês puderem assistir o vídeo até o final, vai ajudar muito com o canal, com o crescimento do canal, assim mais pessoas ficam conhecendo, tá bom? Vou usar essa fita aqui, ó, fita de cetim, fita número 5, tá? 13cm. Já vou cortar aqui dois pedacinhos, porque cada lado do lacinho, cada lado vai ter dois pedaços, muito fácil, simples de fazer, espero que vocês gostem. Dois pedaços com 13cm, aí vou selar aqui. Vou usar a linha de pipa número 10, e vou fazer assim, ó, com esse lado que tá brilhando, ó, lado fosco, lado brilhante. Ó, vou colocar assim, deixar aqui um centímetro. Ó, um centímetro aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Só dou uma esquentadinha aqui. Tá vendo? Fica assim, ó, os dois pedacinhos. Aí, eu vou fazer um detalhe aqui, porque cada... Cada pedaço desse é um jeito diferente, tá? Esse daqui eu vou fazer assim, ó, vou dobrar essa ponta aqui maior, tá vendo? Pra baixo. Deixo aqui. E essa daqui, eu faço assim, ó, dobro pra frente e coloco aqui atrás, ó, na metade da fita. Eu venho... Alinhava. Ficou assim, agora, é o outro pedacinho. Ó, tá assim, dobro aqui pra baixo, dobro essa parte pra cá, tá vendo? E coloco aqui, ó, no meio da fita. É simples de fazer, sem contar que fica lindo esse lacinho. Acerto aqui, ó. Ó, quatro e mais dois aqui, ó, pra completar aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vou franzir. Ó, olha como ficou lindinho. E olha que nem arrumei ainda, tá? Vou deixar pra arrumar no final. Ó. Ó, essa parte aqui ficou assim. Aí, eu dou mais uma coisadinha aqui, uma arrumadinha. E tem aqui o outro pedaço, ó. Duas partes iguais, tá bom? Se você quiser, você pode juntar aqui também, costurando. Só que eu vou juntar na cola quente. Se você quiser, você pode juntar costurando, tá bom? Vou colocar aqui um pouco de cola. E vou juntar aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Olha que lindinho, muito fofo. E depois, ó, o lado de trás fica assim. Agora, eu vou pegar aqui um pedacinho. Vou dobrar. Vou dobrar. Dou uma seladinha aqui. E dou um nozinho. Você pode fazer também com chuva de pérolas. Pode fazer também com... Um acabamento sem nada. Tudo vai ficar lindinho aqui. Nesse lacinho, tá bom? Pra você que assistiu até aqui, obrigado pelo carinho. Vocês estão me ajudando e muito, tá? E me desculpe não ter... Não... Não está sendo mais frequente aqui por causa da... Né? Da saúde mesmo. Da necessidade de... De cuidar, né? Da saúde. Ficou assim o lacinho. Espero que vocês tenham gostado. Um lacinho RN. Tá bom? Ou lacinho baby. Tá? Sete centímetros que ele ficou. Tá bom? Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado demais. Se você que assistiu até aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!